Muito bem, continuando, observando a sequência de expansões que o Shell processa, a terceira expansão que aconteceria se houvesse evidente alguma na nossa linha de comando, seria a expansão de parâmetros. Nós já tivemos uma aula de quase 3 horas em vídeo só sobre isso, e para vocês terem uma ideia de como o assunto é longo e como tem detalhes, ficou de fora uma expansão. Mas eu deixei para falar sobre ela depois da gente conhecer a primeira expansão que acontece, que é a expansão de chaves. É que, através de expansões de parâmetros, nós também podemos adicionar preâmbulos ou apêndices aos valores expandidos, desde que a gente atenda uma condiçãozinha. O parâmetro em questão tem que vir de uma variável do tipo vetorial, ou seja, uma array. Então, vamos recordar rapidamente como funcionam as expansões com chaves, onde a gente inclui preâmbulos ou apêndices aos valores expandidos. Rapidamente, lembra que a gente fez isso aqui, por exemplo, A, B, C. Isso aqui é uma expansão de uma lista entre chaves. Eu posso fazer um eco disso, que eu tenho como resultado a expansão de cada string, ou cada palavra separada por vírgula, dentro das minhas chaves. Se eu quiser adicionar um preâmbulo, eu coloco aqui, antes das chaves, mas sem espaço em relação às chaves, um valor qualquer, uma palavra qualquer. E essa palavra, aqui no nosso exemplo, é o número 1. Então, eu tenho um A, um B, um C. Se eu quiser um apêndice, eu posso incluir aqui, nesta mesma palavra, o número 2, também junto da chave, sem espaços, para que todo esse conjunto seja uma palavra. E, então, eu tenho a expansão A2, B2, C2. É claro que, utilizando as chaves, eu ainda posso colocar o preâmbulo e o apêndice ao mesmo tempo. E, assim como resultado, eu tenho a expansão de cada palavra da minha lista, antecedida do preâmbulo e sucedida do apêndice. Está certo? Então, o resultado é um A2, um B2, um C2. Isso é uma expansão de uma lista de palavras entre chaves. Agora, eu vou limpar aqui o terminal, para mostrar como a gente pode fazer a mesma coisa, utilizando a expansão de parâmetros que provém dos elementos de um vetor. Os elementos de uma variável vetorial, uma matriz, uma array. Ok? Então, deixa eu limpar. Beleza! Para ter o mesmo efeito com expansões de elementos de vetores, nós vamos utilizar aquela expansão que faz a substituição de um padrão por uma outra string qualquer. Eu vou refrescar a sua memória sobre essa expansão, fazendo um pequeno exemplo aqui. Eu vou criar uma variável chamada var. Essa variável não é vetorial, mas eu só quero dar um exemplo mesmo. Eu vou colocar aqui o mesmo ABC. E digamos que eu queira substituir todos esses espaços dessa minha string ABC pelo sinal de mais. Então, eu vou fazer uma expansão, onde o padrão a ser substituído será o espaço e a string que entrará no lugar do espaço será o sinal de mais. Então, vamos fazer isso com um eco. E aqui está a nossa expansão de var. E para fazer a substituição, lembra? Nós fazemos a definição do padrão após uma ou duas barras. Então, eu posso colocar aqui o espaço, que é o meu padrão. Coloco outra barra e após essa barra, eu indico o que virá no lugar do meu padrão, que no caso é o espaço. E aqui eu vou colocar o sinal de mais. Fazendo dessa forma, eu tenho apenas a substituição da primeira ocorrência do padrão. E é por isso que deu A mais B, espaço C. Muito bem. Se eu quiser que aconteça a substituição de todas as ocorrências do padrão, eu utilizo aqui duas barras logo após o nome da minha variável. Então, fazendo dessa forma, todas as ocorrências de espaço, que é o meu padrão, serão substituídas pelo sinal de mais. Agora, eu vou limpar novamente para fazer esse mesmo experimento com uma variável do tipo vetorial. Então, vamos fazer aqui a limpeza. Prontinho. Vamos criar agora uma outra variável, que eu vou chamar de ARR, ok? E ela vai receber quatro palavras também, ó. Banana, espaço, laranja e abacate. Agora, eu tenho um vetor com três elementos, banana, laranja e abacate. Se eu fizer a mesma coisa, tentando, por exemplo, substituir a letra A em todos os elementos do meu vetor, eu posso tentar fazer aqui, ó. ECO. O nome do vetor, ARR. O subscrito, ele vai receber ou um arroba ou um asterisco, para fazer uma referência a todos, a cada um dos elementos. E eu faço a substituição. Eu quero a substituição da letra A pela letra X maiúscula. Executando. Repara que a primeira ocorrência da letra A em todos os elementos da minha array, do meu vetor ARR, foram substituídas pelo X maiúsculo. Ou seja, o efeito se propagou por todos os elementos da minha array. Eu posso aqui fazer outra experiência, que é utilizar duas barras para ver o que ele faria com esses mesmos elementos. E aí, a expansão que eu tenho é que, para cada elemento, todas as ocorrências da letra A foram substituídas pela letra X maiúscula. Mas, existe uma condição definida também pelo BESCH, pelo SHELL, que é, se este padrão for precedido, for iniciado com cerquilha ou o sinal de percentual, este padrão aqui tem que casar com o início ou o fim dos nossos elementos no vetor. Então, fazendo da mesma forma, repara que ninguém foi substituído. Nesse caso, eu estou fazendo uma busca por todas as ocorrências do padrão da letra A no final da string dos meus elementos. E isso, é claro, não vai ser possível com as duas barras. Isso precisa ser feito com apenas uma barra. Então, veja que agora, agora sim, o casamento que aconteceu no final provocou a substituição pela letra X maiúscula. Eu posso fazer a mesma coisa, está ficando meio embaixo aqui, mas é o último exemplo que eu vou fazer, utilizando a cerquilha para encontrar o casamento da letra A no começo da minha, da string de cada elemento do meu vetor. Então, executando, repara que apenas abacate caiu nessa situação. A letra A no início da string do elemento, do valor do elemento. Eu vou limpar mais uma vez para a gente dar outros exemplos. Prontinho. Então, eu só vou repetir esse último, né? Esses dois últimos. Aqui, ó. A expansão que faz o casamento no final da string do elemento e a expansão que faz o casamento no início da string de cada elemento. Então, esse aqui seria o segundo caso. Mas o que aconteceria se eu não colocasse um padrão logo após o sinal de percentual ou, então, logo após a cerquilha? Ou seja, isso. Aqui, eu estou procurando o casamento com o início de cada elemento. Então, repara que agora eu tenho X banana, X laranja e X abacate. A indefinição do padrão, ou seja, a não definição do padrão, fez com que o shell expandisse a letra X maiúscula no início de cada elemento. Ele incluiu esse preâmbulo. Então, olha ali. X banana, X laranja, X abacate. Se eu quisesse um apêndice, né? O que eu faria? Eu colocaria aqui o sinalzinho de percentual para fazer o casamento com o fim da string de cada elemento. E aí, eu tenho banana X, laranja X e abacate X. Então, dessa forma, nós fizemos a mesma coisa que aconteceu com a expansão das chaves. Só que, utilizando expansões de valores em vetores. Ou seja, com expansões de parâmetros. Mas aí, você deve estar se perguntando. Olha, eu sei que com a expansão das chaves, eu posso colocar ao mesmo tempo um preâmbulo e um apêndice. Como que eu faço isso com expansões de parâmetros? Infelizmente, não dá para a gente fazer apenas com a expansão de parâmetros. Mas, repara que nós estamos usando o echo para exibir o resultado dessas expansões. Mas, eu não tenho apenas o echo à disposição para fazer a exibição de valores, de argumentos. Eu tenho também um outro comando interno do próprio shell, que é o printf. E o printf tem algumas características extremamente interessantes. Aliás, ele é muito mais flexível do que o próprio echo. Só que o echo é mais rapidinho da gente escrever. Então, a gente acaba usando mais o echo. Mas, o printf é poderosíssimo nesse papel de exibir e formatar os parâmetros expandidos na linha do comando. Então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação do printf. para mostrar como a gente pode incluir apêndices e preâmbulos aos valores expandidos. E aí, não estaremos limitados a vetores, né? Utilizando o printf. Então, vamos limpar. Maravilha! O uso do printf é tão fácil, tão simples, quanto o uso do echo. Só que a gente tem que prestar atenção num detalhe. Repara isso aqui, ó. Se eu fizer printf, opa, f, banana, o que eu tenho é a exibição de banana. Mas, repara que o printf não inclui, por padrão, uma quebra de linha depois do parâmetro que ele exibiu. E outra característica é que o printf, antes dos parâmetros, pode vir a receber a definição de um formato. Então, se eu faço algo como print banana laranja, repara que ele só imprimiu banana. Porque banana entrou como formato e laranja ficou para fora do nosso esquema. Agora, olha que interessante. Se antes da lista de parâmetros eu tiver a definição de um formato, e essa definição de um formato eu posso fazer entre aspas simples, para que não aconteça a expansão, neste caso, eu defino um guardador de lugar. Em inglês a gente chama isso de placeholder. E esse placeholder, além de guardar o lugar para cada um dos parâmetros passados para o printf, tem também a função de formatar os dados que são substituídos na hora da execução do printf. O problema é que são vários especificadores de formatos, que é o nome técnico desse placeholder. Ele vai especificar a formatação do que entra na linha do comando como parâmetro, como argumento. Então, eu vou me limitar apenas ao percentual s, que é o especificador, que vai dizer para o printf que os parâmetros são strings, ou têm que ser tratados como strings, sequências de caracteres. E eu vou colocar aqui, agora, a outra aspas simples, para a gente definir aqui o final da nossa string de formatação, que é como a gente chama essa primeira parte. E veja o que acontece. Eu tenho a exibição de banana laranja, sem espaço, porque o formato que eu especifiquei aqui incluía apenas a ocupação deste lugar pelos argumentos passados para o printf. Então, se eu quero espaços, eu tenho que dizer isso para ele. Coloquei aqui, agora, um espaço. E agora, eu tenho banana espaço laranja. Da mesma forma, eu tenho que colocar aqui a quebra de linha. Só que, neste caso, esta quebra de linha vai entrar como parte da formatação destes valores, destes argumentos. Então, cada um deles vai ficar numa linha. E, para resolver isso, não tem outro jeito. Eu tenho que colocar a quebra de linha após a execução do printf. O que eu posso fazer com o printf e o barra n, que é o contra barra n, que é o caractere de quebra de linha, ou, então, um simples eco. E, dessa forma, a gente tem o mesmo efeito de um eco com o printf. Só que muito mais poderoso. Porque, olha só, da mesma forma que eu coloquei aqui banana laranja e defini um espaço, eu poderia ter colocado também um preâmbulo e um apêndice. Então, cada um desses elementos receberia esse preâmbulo e esse apêndice. Então, um banana dois, um laranja dois. Então, dessa forma, a gente pode reproduzir o efeito das expansões de chaves com o preâmbulo e apêndice ao mesmo tempo, utilizando expansões e o printf. Eu vou limpar mais uma vez. Para demonstrar, deixa eu voltar, que isso aqui, essa lista de parâmetros, de argumentos, pode ser o resultado de uma expansão. Então, se eu pegar aquela nossa primeira variável, variável var, e expandir aqui, vamos ver o que acontece. Olha lá. Um A2, um B2, um C2. Você lembra que var continha apenas A, B, C. Era uma string A, espaço B, espaço C. Ok? Se eu fizer a mesma coisa com a expansão da minha variável A, R, R, que é um vetor, repara, A, R, R, arroba, aqui sem nenhuma modificação da expansão. Então, vejamos, um banana dois, um laranja dois, e um abacate dois. A2, um B2, 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 um B